Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal 5 Minutos de Saúde. Hoje temos um vídeo incrível preparado para vocês, onde vamos discutir como manter nossos rins saudáveis e funcionando de forma otimizada. Nossos rins desempenham um papel vital na manutenção do nosso bem-estar geral, e é crucial que cuidemos deles. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. Além disso, temos um presente especial reservado para vocês. E para desbloqueá-lo, temos uma meta de curtidas neste vídeo. Vamos estabelecer um objetivo de 10 mil curtidas. Quando alcançarmos essa marca, revelaremos o presente surpresa no final do vídeo. Então, fiquem ligados até o final. E não se esqueçam de deixar sua curtida para ajudar o canal 5 Minutos de Saúde. Agora, sem mais demora, vamos descobrir os 8 principais alimentos naturais que você deve comer para a saúde. Função renal. Vamos lá. Muitos de nós nos concentramos em comer para a saúde do coração e função cognitiva, mas muitas vezes negligenciamos as necessidades específicas de nossos rins. Até experimentarmos problemas renais, podemos não compreender totalmente sua importância. Apesar de serem relativamente pequenos, esses órgãos em forma de feijão realizam tarefas monumentais em nossos corpos. Eles são responsáveis por filtrar produtos de resíduos, regular a pressão sanguínea e até mesmo produzir hormônios essenciais. Quando nossos rins estão saudáveis, eles contribuem para nossa vitalidade geral. No entanto, quando não funcionam como deveriam, pode levar a várias complicações de saúde. Então, o que podemos fazer para apoiar nossos rins e garantir que eles permaneçam em ótimo estado? Bem, é isso que estamos aqui para explorar hoje. Hoje, nós compilamos uma lista de oito alimentos amigos dos rins que podem fazer uma diferença significativa na manutenção e melhoria da saúde renal. De frutas ricas em nutrientes a vegetais de folhas e fontes de proteína, abordaremos todos eles. Mas isso não é tudo. Também compartilharemos algumas dicas valiosas e insights sobre como incorporar esses alimentos à sua dieta para obter o máximo benefício. Portanto, certifique-se de ficar até o final para obter alguns conselhos práticos. O primeiro são os mirtilos, frequentemente chamados de maravilhas da natureza. São embalados com uma variedade de compostos que beneficiam especificamente a saúde renal. Entre seus principais atributos estão seus altos níveis de antioxidantes, particularmente antocianinas. Esses compostos poderosos são conhecidos por suas propriedades anti-inflamatórias, que são cruciais para a manutenção da saúde renal. Ao combater a inflamação e o estresse oxidativo, os mirtilos atuam como um mecanismo de defesa natural para seus rins. Há um estudo na Revista de Química Agrícola e Alimentar que comprova totalmente isso. Além disso, os compostos naturais encontrados nos mirtilos desempenham um papel significativo na proteção de seus rins contra possíveis danos. Eles formam uma barreira protetora, salvaguardando esses órgãos vitais de danos, ao mesmo tempo em que promovem o bem-estar geral em todo o seu corpo. O que torna os mirtilos ainda mais notáveis para a saúde renal é sua composição. Com baixo teor de sódio e alto teor de água, eles contribuem para a manutenção de níveis saudáveis de pressão sanguínea e equilíbrio de líquidos. Esse equilíbrio é essencial para garantir que seus rins funcionem de forma otimizada. Ao regular a pressão sanguínea e os níveis de líquidos, os mirtilos apoiam ativamente os rins em sua função crucial de filtrar resíduos e líquidos em excesso do corpo. Incorporar esses deliciosos mirtilos em sua dieta regular pode ter um impacto substancial na manutenção do bem-estar de seus rins. Eles atuam como uma medida proativa, protegendo contra problemas relacionados aos rins e formando um componente indispensável de sua jornada em direção à saúde renal robusta. Portanto, seja desfrutado por si só, misturado em um shake ou como cobertura para iogurte, os mirtilos são uma adição deliciosa à sua dieta com benefícios de longo alcance para seus rins. O segundo são os pepinos. Os pepinos são como um presente refrescante da natureza. Em primeiro lugar, eles são principalmente água e isso é como uma grande bebida para seus rins, mantendo-os bem hidratados e funcionando suavemente. Além disso, eles são super baixos em sódio, o que é ótimo para manter sua pressão sanguínea sob controle. Uma situação vantajosa para todos. Mas aqui está a parte legal. Os pepinos são como pequenos super-heróis com seus poderes antioxidantes. Eles são carregados de vitamina C e beta-caroteno, um pouco como os guarda-costas de seus rins. Eles entram em ação para combater os radicais livres e irritantes, que podem causar problemas para seus rins. Portanto, pense nos pepinos como o escudo de proteção de seus rins. Agora, os pepinos têm outro truque na manga. Eles têm esses compostos especiais, que são como bombeiros naturais para a inflamação. Se houver alguma inflamação ocorrendo, os pepinos entram em ação. E isso é uma notícia fantástica para seus rins, pois eles não gostam de lidar com inflamação crônica. E aí, se você é alguém que precisa controlar seus níveis de potássio e fósforo, como pessoas com preocupações renais específicas, os pepinos são a melhor opção. Eles têm baixo teor desses minerais. Então você pode saborear os pepinos sem preocupações. Aqui está um ponto extra. Os pepinos são alcalinizantes, o que significa que eles ajudam a manter o equilíbrio adequado de pH em seu corpo. Isso é crucial para que seus rins desempenhem sua função de maneira eficaz. Portanto, seja você adicionando pepinos à sua salada, desfrutando-os como um lanche, ou até mesmo colocando algumas fatias na sua água para dar um toque refrescante, lembre-se de que os pepinos são como os melhores amigos de seus rins. Eles são hidratantes, cheios de antioxidantes, anti-inflamatórios e pobres em minerais que poderiam ser problemáticos. Fazer essa pequena mudança em sua dieta pode significar grandes benefícios para a saúde de seus rins. O terceiro é o couve-flor. Vamos dar uma olhada mais de perto em por que a couve-flor é uma escolha destacada para manter a saúde renal. Primeiro e acima de tudo, o baixo teor de potássio e fósforo da couve-flor a tornam uma escolha de destaque no reino dos alimentos amigos dos rins. Esses dois minerais podem colocar estresse desnecessário em nossos rins quando consumidos em excesso. Optando pela couve-flor, você não está apenas aproveitando um vegetal saboroso. Você também está aliviando a carga sobre esses órgãos vitais, ajudando-os a funcionar de maneira otimizada. Mas os benefícios não param por aí. O rico teor de fibras da couve-flor é um ganha-ganha. Isso auxilia na digestão, apoiando indiretamente a função renal, garantindo que resíduos e toxinas sejam eliminados de maneira eficaz do corpo. Além disso, um sistema digestivo que funciona bem contribui para o bem-estar geral. Agora vamos falar sobre antioxidantes. A couve-flor ostenta um impressionante arsenal de antioxidantes, incluindo vitamina C e manganês. Esses antioxidantes são como os guarda-costas de seus rins, defendendo-os contra inflamação e estresse oxidativo. Esses dois encrenqueiros podem levar a danos renais ao longo do tempo. Então, ter a couve-flor a seu favor é uma medida preventiva valiosa. E não se esqueça do sódio. Regulamentar a ingestão de sódio é crucial para a saúde renal, pois ajuda a controlar a pressão sanguínea e reduzir o estresse sobre esses órgãos vitais. A couve-flor naturalmente se alinha com esse objetivo, sendo baixa em sódio. O que é ainda melhor é que a couve-flor é incrivelmente versátil na cozinha. Seja você assando-a para obter aquela textura crocante encantadora, amassando-a em um prato reconfortante ou adicionando-a a refogados para um toque extra de crocância, não faltam maneiras deliciosas de desfrutar os benefícios da couve-flor para os rins. O quarto é o peixe. Em primeiro lugar, o peixe é uma fonte incrível de proteína de alta qualidade. Essa proteína é essencial para a reparação de tecidos, uma função crítica que apoia diretamente a saúde e o funcionamento geral de nossos rins. Quando consumimos peixe, não estamos apenas desfrutando de uma refeição deliciosa, mas também estamos fornecendo à OS nossos rins os blocos de construção necessários para um desempenho ótimo. Mas aqui está o que torna ainda mais emocionante. Certos peixes, como o salmão e a cavala, são ricos em ácidos graxos ômega 3. Esses ácidos graxos são como uma arma secreta contra a inflamação, um grande contribuinte para danos renais ao longo do tempo. Ao incluir regularmente ômega 3 em nossa dieta através do peixe, essencialmente criamos um escudo protetor para nossos rins. O que é ainda melhor é que os ômega 3 fazem mais do que apenas combater a inflamação. Eles também melhoram o fluxo sanguíneo, um fator chave para garantir que nossos rins possam filtrar eficazmente resíduos e realizar suas funções essenciais. Além disso, eles ajudam a manter níveis estáveis de pressão sanguínea, o que é absolutamente crucial para a saúde renal geral. E aqui está um bônus. O peixe é naturalmente baixo em gorduras saturadas. Isso é um aspecto fantástico, não apenas para a saúde do coração, mas também para nossos rins. A alta ingestão de gordura saturada está ligada a um aumento no risco de doenças cardíacas, uma condição que muitas vezes acompanha problemas renais. Ao escolher o peixe como fonte de proteína, estamos fazendo uma escolha inteligente, saudável para o coração, que beneficia indiretamente nossos rins. Portanto, ao tornar o peixe uma parte regular de nossa dieta, não estamos apenas fornecendo nutrientes essenciais para nossos rins, mas também apoiando nossa saúde e bem-estar geral. É uma escolha pequena e saborosa, com recompensas significativas a longo prazo, para a saúde de nossos rins. O quinto é o azeite de oliva. Para começar, o azeite de oliva é um pilar da renomada dieta mediterrânea, oferecendo uma variedade de benefícios para a saúde que se estende em AOS nossos rins. Rico em gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, desempenha um papel fundamental no combate à inflamação e no suporte à saúde dos vasos sanguíneos, um componente vital para o funcionamento ótimo de nossos rins. Isso garante um processo de filtração suave e eficiente, mantendo o equilíbrio dentro de nossos corpos. Além disso, o azeite de oliva possui um poderoso arsenal de antioxidantes, incluindo vitamina E e polifenóis. Esses antioxidantes atuam como guardiões de nossas células, reduzindo significativamente o estresse oxidativo nos rins. Isso é crucial, já que o estresse oxidativo é um dos principais contribuintes para danos renais a longo prazo. Ao incorporar o azeite de oliva em nossa dieta, fornecemos essencialmente um escudo protetor natural para esses órgãos vitais. Além disso, a associação do azeite de oliva com o controle da pressão sanguínea é notável. A pressão sanguínea elevada é um fator prevalente na doença renal, fazendo desse salvaguarda indireta um benefício inestimável. As gorduras monoinsaturadas presentes no azeite de oliva contribuem para manter níveis saudáveis de pressão sanguínea, um aspecto crítico da saúde renal geral. Além disso, o azeite de oliva possui fortes propriedades anti-inflamatórias, graças a compostos específicos que ele contém. Essa qualidade é particularmente crucial na prevenção da inflamação renal. A inflamação crônica pode levar a comprometimentos renais duradouros, fazendo do azeite de oliva uma medida proativa essencial na proteção da saúde renal. Por último, a versatilidade do azeite de oliva nas aplicações culinárias não pode ser exagerada. Seja usado em molhos para saladas, refogados ou regados sobre pratos, ele oferece uma maneira fácil e saborosa de apoiar a saúde renal em nossas refeições diárias. Essa acessibilidade garante que priorizar nossos rins com azeite de oliva não seja apenas benéfico, mas também agradável. O sexto é o alho. Em primeiro lugar, tudo se resume ao alicina, esse poderoso composto encontrado no alho. A alicina é um agente de mudança de jogo devido às suas robustas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essas qualidades são como um escudo protetor para seus rins, trabalhando ativamente para reduzir o estresse oxidativo e a inflamação. Esses dois fatores podem ser grandes culpados na causa de danos renais ao longo do tempo, tornando o alho uma linha de defesa vital. Agora, vamos falar sobre a pressão sanguínea. Manter níveis saudáveis de pressão sanguínea é absolutamente crucial para a saúde renal. Aqui é onde o alho entra novamente. A alicina e outros compostos do alho contribuem para o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhoram o fluxo sanguíneo. Isso não apenas ajuda a regular a pressão sanguínea, mas também alivia um fardo adicional em seus rins. Mas espere, tem mais. O alho não se trata apenas da saúde renal. Ele também é um defensor natural contra infecções. Suas propriedades antibacterianas e antifúngicas podem ajudar a prevenir infecções, o que pode ser especialmente problemático para pessoas com função renal comprometida. Portanto, o alho não apenas apoia seus rins. Ele fortalece sua saúde geral. E falando em saúde geral, o alho é conhecido por fortalecer seu sistema imunológico. Um sistema imunológico robusto é a linha de frente de defesa de seu corpo contra vários desafios à saúde. Para aqueles com preocupações renais, um sistema imunológico forte é ainda mais crítico. O alho, com suas propriedades estimulantes do sistema imunológico, adiciona uma camada extra de proteção. Ao incorporar o alho em sua dieta regular, você está fazendo uma escolha proativa para manter a função renal ótima. Portanto, ao aprimorar o sabor de suas refeições com alho, você está também nutrindo ativamente a saúde e o bem-estar de seus rins. É uma pequena escolha culinária com benefícios significativos a longo prazo para a saúde de seus rins. O sétimo são as cebolas. As cebolas são mais do que apenas uma delícia culinária. São uma potência amigável aos rins. Seu baixo teor de potássio as torna uma escolha ideal para manter a saúde renal ideal. Além disso, sua riqueza em antioxidantes e flavonoides proporciona benefícios anti-inflamatórios que melhoram o bem-estar geral. Graças ao alto teor de antioxidantes, as cebolas possuem notáveis propriedades anti-inflamatórias, mitigando ativamente o risco de danos renais ao longo do tempo. Além disso, elas contêm cromo, um mineral traço crucial para a regulamentação dos níveis de açúcar no sangue, particularmente importante para aqueles com preocupações renais. Ao incorporar cebolas em sua dieta, você não está apenas fazendo uma escolha inteligente para a função renal, mas também está nutrindo ativamente a saúde e o bem-estar de seus rins. Isso ocorre porque elas ajudam a aliviar a pressão sobre esses órgãos vitais, garantindo que eles possam filtrar eficazmente os resíduos e manter o equilíbrio dentro do corpo. É uma escolha pequena e saborosa, com benefícios significativos a longo prazo para a saúde dos rins. O oitavo são as maçãs. Para começar, a abundância de fibras dietéticas nas maçãs é uma característica destacada. Essas fibras não apenas auxiliam na digestão, mas também proporcionam uma sensação de saciedade, tornando-as um componente essencial de uma dieta equilibrada. Ao incorporar maçãs em suas refeições, você está fornecendo apoio crucial para o seu sistema digestivo, garantindo a absorção ótima de nutrientes. Além disso, os antioxidantes naturais encontrados nas maçãs desempenham um papel vital na proteção das células renais contra o estresse oxidativo. Essa proteção é fundamental, pois o estresse oxidativo pode levar a danos celulares ao longo do tempo. O consumo regular de maçãs atua como um mecanismo de defesa poderoso, reforçando a resistência de seus rins e contribuindo para a saúde sustentada deles. O baixo teor de potássio das maçãs é particularmente notável no contexto da saúde renal. Níveis excessivos de potássio podem sobrecarregar esses órgãos vitais, tornando o baixo teor natural de potássio das maçãs um ativo valioso. Ao tornar as maçãs uma parte regular de sua dieta, você está tomando uma medida proativa para apoiar a função ideal de seus rins. Além disso, a fibra solúvel presente nas maçãs é fundamental na regulamentação dos níveis de açúcar no sangue. Isso é especialmente benéfico para pessoas preocupadas com complicações renais relacionadas ao diabetes. Ao incluir maçãs em sua dieta, você está participando ativamente do gerenciamento do açúcar no sangue, mitigando o risco de problemas renais associados. Além de suas propriedades específicas, as maçãs são uma fruta densa em nutrientes. Elas fornecem uma variedade de vitaminas, minerais e hidratação essencial. Esse perfil abrangente de nutrientes contribui significativamente para o bem-estar geral de seus rins, garantindo que eles tenham os recursos de que precisam para funcionar de maneira ideal. Nutrir seus rins por meio de uma dieta equilibrada é um investimento em sua saúde a longo prazo. Ao incorporar uma variedade de alimentos amigos dos rins, como mirtilos, pepinos, couve-flor, peixe, azeite, alho, cebola, maçã em suas refeições, você está garantindo que seus rins recebam os nutrientes essenciais de que precisam para funcionar de maneira otimizada. Lembre-se de que as necessidades dietéticas individuais podem variar, portanto, é sempre recomendável procurar conselhos personalizados de um profissional de saúde. Agora, como prometido, chegou a hora de revelar o presente especial que preparamos para todos vocês. Estamos oferecendo um e-book gratuito que explora os melhores alimentos para a saúde depois dos 50 anos. É um guia repleto de dicas e informações valiosas para uma vida saudável e vibrante. Para obter o seu e-book gratuito, basta clicar no link na descrição abaixo. Lá você encontrará todas as informações que você precisa para fazer o download e começar a melhorar a sua saúde hoje mesmo. Não se esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 5 Minutos de Saúde. Faça isso agora para não perder nenhum dos nossos conteúdos de saúde e bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.